Essa e faz que a gente vai gravando e depois edita Muito bom, consegue levantar uma das pernas? A gente vai gravando e depois vai gravando e depois vai gravando. A gente vai gravando e depois vai gravando. A gente vai gravando e depois vai gravando. A gente vai gravando e depois vai gravando e depois vai gravando. A gente 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 vai gravando.